Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir o acesso antecipado na nossa Play Store de um novo jogo estilo GTA chegando para mobile chamado City of Outlaws. É um jogo que eu trouxe informações aqui no canal, é um jogo que realmente tem um mundo aberto, uma pegada de personagens, diálogos que realmente são muito parecidos com o GTA. Os gráficos são bem interessantes e como eu expliquei, ele está em acesso antecipado na Play Store. A gente vai estar dando aquela conferida junto, vídeo de primeiras impressões, deixa o vídeo rolar. Sem mais enrolação, bora de vídeo. Bom galera, aqui nós temos alguns personagens para escolher. Lembrando que mesmo escolhendo que a gente vai poder fazer um sistema de personificação, vai poder mudar, mexer à vontade no personagem, foi que escolhe alguns personagens. Eu percebi que tem personagens aqui de diversos estilos e também até mesmo raças, tem negros, tem brancos, orientais. Tem uma mistura bem interessante para você criar um personagem que você se identifique melhor e possa estar escolhendo. Tem personagens até mesmo com estilos bem distintos um do outro. Alguns já estão desbloqueados, outros não. Então vamos lá escolher meu personagem. A gente pode aqui fazer a nossa pré-definição e ainda escolher aqui detalhes de corpo, penteado, rosto, maquiagem. Então vamos lá. Detalhes do rosto que a gente pode mexer. Não sei se muda muito, não tem muitas opções aqui. O cabelo a gente pode tirar aquele black, colocar um cabelo mais baixo se a gente optar. Pode mexer detalhes do rosto também. Então assim, ele tem um sistema de personificação até interessante para um jogo no estilo de GTA. Bom, a gente pode mexer também na cor dos olhos. Deixar ali da cor que a gente quiser. Eu vou estar deixando aqui mais ou menos uma cor clara para ficar um contraste legal. Meu personagem vai ser esse mesmo. Não vou poder modificar tanto. Mas se você quiser modificar, você pode praticamente modificar todo aquele personagem que você criou lá no início. Que você deixou e mudar praticamente. Eu deixei praticamente parecido, até mesmo com a mesma skin, mesma roupa. Então agora é só a gente dar segmento aqui. O que falta aqui? Ah tá, vamos colocar o name. Vamos colocar o nosso nome. Para estar dando início. Vamos lá. Lembrando galera que esse jogo está em acesso antecipado. Não é um lançamento ainda. E claro, tem aqui no canal vídeos falando sobre esse jogo. É um jogo em mundo aberto. Parecido com GTA. Missões, gangues, rouba carro e essas coisas todas. Beleza? Então vamos acompanhar aqui de cima inicial. Vamos lá. 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 Que me guia. Ele não tem um auxíliozinho de mira assim. Tá? É aquela... Ah... A movimentação do personagem aí. Tem um tutorial assim para usar granada. Vamos lá. 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 Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que o gráfico até reduziu O gráfico até deu uma reduzida nesse momento Já já vou até olhar O FPS também, provavelmente Sentir o jogo dar umas lagadinhas Mas vamos continuar aqui Vamos atacar os inimigos ali Ah lá, chegou até uma mensagem pra mim se o meu FPS está baixo Ele reduzir a configuração gráfica Se eu reduzir a configuração gráfica vai melhorar, mas eu não reduzi Vou tentar passar essa fase aqui Realmente o FPS caiu aqui O jogo está dando umas travadas A movimentação do personagem até está meio comprometida Mas vamos lá Faz parte, é um acesso antecipado, é um beta Então vamos ali mexer nas configurações de novo Caiu pro alto, eu estava no altíssimo Caiu pro alto, eu voltei pro altíssimo Vou jogar 60 quadros novamente E vamos ver se vai se manter Pode cair, não sei se por internet Conexão exatamente Mas vamos lá Lembrando que o jogo também está em português Pelo menos em legendas Como vocês já viram Vamos lá Nossa mano, o cara Spawnou aqui na minha frente Vamos lá, é um chefe Vamos lá Ainda está travando um pouco Mas vamos lá, dá pra matar ele A gameplay também, essa jogabilidade em si Ela não é também lá tão lapidada não Ele tem uma jogabilidade um pouquinho da travadinha Não tem nenhum tipo de auxílio E a movimentação do personagem das armas também Não são tão boas Tipo, está ruim aqui Está ruim A FPS aqui Que não está marcando aqui na tela no momento Mas deve estar Deve estar beirando uns 5 de FPS Agora quando o cabo tiroteia ali Deu uma melhorada Mas na hora do tiro Meu irmão Negócio ficou bom Não Ó A gente vai vir pra cá O que que tem aqui? Ih mano, agora helicóptero velho Isso aqui não me lembrava não Mas está valendo Vamos lá Helicóptero Extremamente difícil de ser penetrado Procure uma arma forte Tá bom Nossa mano É O engraçado é que o cara está mandando Tiro de helicóptero Com metralhadora lá E está matando o meu pessoal Ó Uma 12 mano Estou acertando Tirando o HP do helicóptero Com uma 12 É isso mesmo Agora já deu uma melhorada Ó Opa Deixa eu desviar aqui O helicóptero é esse Meu velho Ah vamos A gente pode fazer aqui Tem que trocar de armas Né Ah Acho que Olha mano Tem mais um montão de armas aqui Diferente Tem esse aqui também Esse aqui é o que? Uma K Bora lá Dá pra mirar Vamos botar a mira Nossa mano A mira é por cima legal Ô mano Agora sim Ó Agora foi bom Vamos lá Tem outra lá Mano Tem um lança granadas aqui Cadê? Aqui ó Vai ele mesmo Vamos lá Ó Nossa senhora Eu matei meus brother Tudo ali Não matei meus amigos Bora Agora detonou Foi 12 Uma K E um lança granadas Pra derrubar o helicóptero Bom Legal Mas assim O jogo é bem cinematográfico Né Assim Muitos Desfechos Assim Pra esse roubo Aqui bem legal Achei até interessante Isso é lógico Que essa otimização Aqui Nesse trecho Pecou um pouquinho Mas faz parte Vamos lá A gente vai ter que chamar o elevador Pra nós descer Né Vamos lá Agora a gente vai sair da cobertura Vamos ver que bicho vai dar Mais um cat scene Bom Já saímos com a grana ali Né Galera Já saímos com a graninha no bolso Concluído Agora eu vou aumentar no carro Bora O gráfico agora tá bonito Né Se manteve O visual do jogo é bacana Mas é um jogo pesado Né Nós sabemos que é um jogo mundo aberto Né Dependendo da quantidade de coisas que tiver no mapa Seja pessoas, construções Vai pesar ainda mais Mas tá rodando até que de boa Não vou reclamar não Até que tá rodando bem Não tá me atrapalhando nada Se o visual do jogo tá bonito Tá A jogabilidade aqui do carro Né Ela é aquela coisa Não é tão fluida assim Pelo menos dependendo do carro também Esse carro aqui não sei qual é Né Mas é um pouco Tumcadono também E eu tô me adaptando também Né Parece que chegamos T 있 guerras E os co напosentos Posso comprar os carros Esster Do que Algo Será que a Manus quê Fiz ela emboscada ali pro nosso grupo ali, mano. Achou que tava tão bom, né? Deu tão bom não. O gigante já era. Dinheiro foi roubado e eu fugi da Vila Aure. Os ladrões que foram roubados. Beleza, agora a gente tá duro do mesmo jeito na cidade. Pronto, agora tá de dia. O visual aqui tá bem diferente, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telefone. A gente tem um status do nosso personagem, um level ali. Aqui temos habilidades passivas. Habilidades normais, ativas. As passivas, elas, né, como se endem em força, né, visões diferentes. Provavelmente criações de alguns usos de granadas. Aqui a habilidade ativa tem a habilidade da granada. Posso desbloquear outras. Temos aqui o sistema de skins do personagem. Que por enquanto eu só tenho mesmo a primeira ona lá que eu comecei. As demais ainda preciso desbloquear. Assim também vai pros tênis. Até mesmo os tipos de cabelo, essas paradas mais legalzinhas. Tem o celular dele, né, um celularzinho ali que é um... Tem tudo ali, mensagem, tem tudo. O sistema de bater a fotinha da gente, ó. Legal que a câmera dentro do jogo, né, ela tem vários, né, modos bem interessantes. Olha ali, é o jogo explicando. Ó, a gente pode trocar a câmera, né, pra câmera frontal e pra câmera traseira. Tem alguns efeitos que a gente pode usar ali, ó, ensolarado, floresta. Algumas coisinhas que a gente pode tá mudando na câmera. Bem bacana isso aqui, cara. Dá pra você bater uma foto e fazer até uma capinha pra um vídeo, ó. Ó, a temperatura da imagem. Cara, bem legal. Quem gosta de bater essas fotinhas dentro do jogo e tudo mais. Dá uma pegadinha interessante isso aqui também, ó. Tem exposição, canto escuro, grade. Mano, bem legal isso, mano. Bem legal mesmo, hein. Legal, pra quem curte aí, bem bacana. Tem muitas opções pra tá batendo aquela fotinha. Ó, noite é seu. Sistema de urna noturna do jogo legal, né. Nós começamos aqui de dia. Agora já tá de noite, tem um tempinho razoável. Então, ali, cumpri mais umas quests ali. Pentar um estacionamento pra roubar um carro. Bem característico mesmo. Então, bora lá. Uso o scanner. Tá. Tá dando uma olhadinha no que tem ali, ó. Vamos aqui um porrete. Vamos lá. Vai ter ele no telefone ali. O cara xingando pra caramba, porque tá bolado. Que deu errado o assalto. Tá, usar a ferramenta que a gente pegou pra abrir o carrinho agora é top, hein. Mas não é meu. A gente vai ter aquele lance de ter o nosso carro. Com certeza, ó. Ó, a gente vai levar o carro até a oficina. Nossa, mas vai precisar mesmo. Porque eu pilotando aqui já fiz isso pro carro. Ó, esse... Nossa, mano. Esse carro aqui, que já é um carro mais veloz. Tem um... Uma movimentação um pouco mais... Mais leve. Vai estar um pouquinho melhor pra guiar ele, né. Legal, cara. Os efeitos quando bate no carro. Interessante. Isso aqui tem jogos que você bate no carro e não acontece nada, mano. Aqui sai faíscas, mano. Legal, hein. Legal esse efeito de física aqui do jogo. Você sente legal o carro bater. Os pedaços. Não é tão realista, mas o lance da... Quando você passa raspando e sai as faíscas. São legais. Então vamos lá. Levar o carro lá. Então tá melhor essa dirigibilidade aqui. Pronto. Chegamos aqui no local. Dá aquele carregamentozinho. Bom. Chegamos na oficina, hein. Ah, a gente encontrou os caras, mano. Ó. O maluco tava lá, mano. O mestre da violência. Esse maluco aí, no caso, é pra onde... Deve ser o líder da nossa ganha. Ele é que a gente vai ajudar. No caminhão. Droga, mano. Não trocou. E dá uma pistola mesmo. Caraca, não trocou a outra arma não. Vai de pistola. Ah, tem sempre uma chocão nele, ó. Ele tem níveis, né. E os personagens tem nível também. Pelo que eu vi, tá vendo? Então vamos bater missões que vão ser mais difíceis, tá? Vai ser um RPG isso aqui, mano. Ó, nível 2. Tá vendo? Tudo é que ele é mais difícil de matar. Os outros ali que é nível 1. Vão ser em nível rápido. Então, isso aí já é uma parada diferente no jogo também, ó. Vamos lá. Concluímos aqui. Vamos lá. O cara tá desesperado e perguntando o que ele vai fazer. Pra não falar nas palavras que ele falou, né. Tem um lugar especial pra você. Caraca, maneiro. Botou o cara aqui. Amarrou o cara ali, mano? Amarrou o cara. Dirige pra assustar o capanga da gangue do calango. Ó, tem a porcentagem ali. Pra ele se assustar, tá vendo? 8%, 11%. Vamos lá. Vamos chicar pra cidade aqui da 18%. Tá bem pouco, mano. Ó, deu 60, mano. Mas corre, mas passa perto de carros. Mas parou no 671. Tá pouquinho, mano. Tá pouquinho, hein. Agora ele vai, mano. Tem a plataforma ali. Agora ele vai se assustar, mano. 90, 100. Cagou no capô do carro. Boa. É onde já se assustou. Então, beleza. Vamos voltar pra lá. Pronto. Bem legal, mano. Bem legal. E esse início do jogo ele focou realmente em história, né. Apresentação do jogo. Então, ele não é aquele RP da vida. Como outros aí. Não deva ter modos multiplayer e tal. Mas ele tem o lance do Falco também. Uma historiezinha ali. Missões e tudo mais. Até pra ter esse lance de level de personagem. Interessante, ó. Deixar o cara aí. Vai, deixa o cara aí não, mano. Deixa o cara aí não, mas deixou, né. Cara, o cara... Fizeram o cara e golzinho o Toretto, mano. Golzinho o Toretto, mano. E tem a ver com carros, armas. É, vamos lá, galera. Personagenzinho aqui. Agora a gente vai conversar... Sobre o meu carro. Porra. Eu vou lá e roubo um carro daquele, mano. O cara vai me dar um carrinho michuruco desse, mano. Tá de sacanagem. Eu trouxe um carro top pra tu, pra tu me dar um carrinho? Fuleiro. Mas vamos lá. Antes disso, vamos lá. Procure um kit de... De reparo. Ah, ainda vai me dar um carro velho. Eu que vou ter que consertar o carro. Ajude cá. Como é que é? A deslocar uma garrafa de... Meu Deus, é uma garrafa de bebida no segundo piso? Que isso, mano. Vamos pegar algumas coisinhas aqui. Tem munição. Cara, bem legal isso aqui, mano. Curti o jogo, cara. Vou mentir pra vocês, não. Curti. Achei interessante. Pegadinha bem realmente fiel à GTA. O mapazinho do jogo. A missão inicial. A história ali das gangues. Bacana, cara. Bacana. Achei interessante mesmo. Agora a gente vai lá em cima. E vai ganhar o nosso carrinho. É, mano. Ajudamos já. Beleza. Agora a gente vai ter que... Ah, celebração. Nem li direito. Então a gente vai voltar. E pegar o nosso carro. A garrafa é pra cá, mano. Bom. Beleza, galera. A gente conseguiu arrumar o carro. Nosso carrinho tá ali. Vamos entrar nele. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando por aqui. Joguei muito interessante. Nosso carrinho, ó. Mano, não tem carrinho de mulher, mano. Pô, o mafioso com o carrinho desse, mano. Olha isso, mano. Ah, mano. Zoeira, zoeira isso aqui, galera. Gente, tá aí pra vocês. Eu curti. Primeiras impressões de Silly of Aulas. Oficial na Play Store. Acesso antecipado. Estilo GTA. Espero que vocês tenham curtido. Agora o jogo realmente bem interessante. Nessa proposta mundo aberto GTA. E vale a pena estar conferindo. Alguns pontos no começo que eu achei realmente negativos. Do FPS. Mas depois o jogo fluiu. E eu curti bastante. Beleza? Obrigado. Fui, galera. Agora. Minha vida. Minha ass não vai... Minha ass não vai... Minha ass não vai... Obrigado.